Você executa só a minha... F9 That's number 3 That's number 3 Olá, Lady Dex Estamos aqui no prédio de engenharia São exatamente 6 e 10 da tarde E a gente tá aqui desde as 3 Estudando Mas não é um estudo qualquer Né, FDF? É isso aí A gente tá projetando uma coisa que não se usa mais Um teclado MTDF Um teclado MTDF Sabe quando você aperta o botão? Então, é esse barulho aí que ele vai fazer Ou esse aqui Número 3 Número 7 agora Número 3 Número 7 Número 7 Número 7